Nossas crianças, a emoção não chegou, viu gente? O Brasil todo tá ligado aqui Até nos Estados Unidos, né? Eu acho que todo mundo conclui, gente Eu quero que alguém, que dentro dessa peça aqui, competir, é o ganhador É o ganhador, então Aqui, ó, esse aqui Não é não Então, cruza os dedos, cabeça Olha, vamos jogar pra cima, que leve em estilo duplo Tá aqui Gente, manda um beijinho pro Clep estilo duplo aí Pra ele, pra ele, pra ele ouvir vocês aí Agora Vamos meditação, menino Vou pegar essa mão, meu Vai, vai, vai Tá na mão, tá na mão Tá na mão Rapaz, aqui tem que ter entendado, antes do pão, tem o chãozinho Mas esse aqui é o premiado, ó É o premiado, ó Mostra o meu Tira, 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 no meu Olha, não Peraí, peraí Mostra aqui no meu Mostra no talão ainda não, no talão não Ainda não Ainda não Vamos ansiando pra mim O Ronaldo não tá com de lei, não é muito Galera, 28, tô cansado Aviso tá escurecendo 0-2-0-6-1 0-2-0-6-1 O ganhador tem que subir no palco Se não subir, é porque vai dar internet, viu gente? Tem alguém me donado em mim, antes desse geto, né? Esperado no Brasil, gente Obrigado, meu irmão, tá aqui alto Enquanto roda, meu amigo, mesmo Vamos repetir o número 0-2-0-6-1 Chegou lá, chegou lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mulher ganhadora Mulher ganhadora Mulher ganhadora Vou confirmar de novo o número. Vamos aí, Clarice. 02-061 Gente, se não estiver aqui é a internet, viu? Não é não? Vamos repetir o número. Ah? Cadê o ingresso? Cadê o ingresso? Coisa. Gente, eu já estou aqui na gulete, colegas. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. É isso mesmo. Vem lá. Lança aí que ela é a ganhadora no R250, a mais culpada do Brasil. Vamos acreditar. O nome dela Nociana Maria Heloisa da Silva Santos Goiânia Recanto Minas Gerais Parabéns! Parabéns, parabéns! A caminhada não cessou! Pessoal, eu vou perguntar a delizura desse sorteio Nós vamos perguntar o nome dela completo e o endereço aonde ela mora Seu nome? Aí é o Luiz da Silva Sancho Você mora aonde? Banhado em R$110 É a ganhadora da F-250 da Copete Bar Aqui não, aqui tem em verdade Sorteio em verdade Sua habilitação Eu tenho habilitação A Garibu A Garibu O que vem? A Garibu O que é que é que é que é? Tchau, tchau.